Música 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 Who do Pelotas, Felipe? É do Lobo! Música 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 Faz ligar o cruzamento na interceptação do Felipe Chaves É aquela puxada, ele sentiu claramente no lance Bola veio para a área do Brasil Afastou o chute de longe Nossa senhora, que pancada ali do Felipe Chaves Tentando surpreender o Carlos Eduardo Quase, quase que o Pelotas empata Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal